Oi gente, bom dia! Eu sou a Rose e hoje nós vamos terminar esse tema aqui do café, tá? Até que enfim, né gente? Peço desculpa aí, mil desculpas pela demora, mas hoje vamos terminar. Aqui, gente, nesse potinho tem escrito café e nós vamos fazer aqui, ó, com a cor rústico, tá? Eu já peguei um pouquinho de rústico, dei uma diluída assim, mínima, com um pincelzinho molhado com água. E vamos escrever aqui a palavra café. Certo, gente? Simplesinho aqui, ó, tá? Café. Pronto. Agora, nós vamos iluminar o nosso molhado de café. Vou pegar esse pincel, ó, o pituar. Um pouquinho de branco, assim. Aí, vou limpar o pano. Uma luz seca, tá gente? Só pra iluminar um pouquinho. Vou iluminar aqui também um pouquinho. Um pouquinho de branco, ó, tá gente? Pronto, gente. É só isso aqui mesmo, tá? Nada de muita luz, é só isso aqui mesmo. Quero deixar ele bem assim, tá? Dei uma iluminadazinha aqui. Gostei. Agora, nós vamos... Deixa eu arrumar aqui, ó. Os dois aqui. Vou posicionar aqui a câmera, gente, já eu volto, tá? Pronto, meus amores, voltei. Aqui, ó, vocês podem ter a visão... Vou mostrar a visão geral do... Do... Do barrado, ó. Tá? Aqui eu fiz com mafim. Eu não deixei pra fazer tudo com vocês, gente, que não há necessidade, tá? É só uma dica mesmo pra quem tá começando. E eu vou mostrar como que eu fiz aqui. A mesma coisa que eu fiz, vou fazendo esses dois pra vocês verem. Eu fiz aqui. Eu fiz de mafim e sombrei com rústico. E depois bolinhas com o cabo do pincel com o vermelho, tá bom? Aí eu deixei o laço pra você, pra eu fazer com vocês. E esses dois aqui, tá bom? Aqui nós vamos preencher eles com mafim. Pegar o mafim aqui. Pegar um pincel. Ó, gente. Aqui a gente vai preencher, tá? Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Eu vou preenchendo de... Espalha bem esse mafim aqui, gente, ó. Esse barrado falso eu peguei na internet. Já comentei com vocês, né? Sobre esse risco. Esse risco, gente, tá na minha página da fanpage. Tá? A página do Facebook é a fanpage. Pinturas da minha vida, vocês podem pegar lá. E... Essa parte aqui, ó. Tá em cima dessa. É um babado. Esse aqui tá em cima dessa. Então, essa vai ficar com a luz. E aqui, essa parte de baixo, vai ficar com sombra, tá? Tava com vontade de pintar, gente. Mas... A gente começa a trabalhar fora, a coisa muda, né? E quando eu posso fazer um vídeo, aí não dá pra fazer. Entendeu? Aí fica... Difícil. Mas eu não vou sumir, não, gente. Eu tô aqui, tá? Tô aqui. Vou sempre postar vídeo, nem que demore um pouco. Peço que vocês me entendam. Mas a vida é assim mesmo, né? A gente tem que trabalhar. Tem conta pra pagar. Tem algo pra comprar. E aí, já sabe, né? Tem que... Trabalhar. Aqui, gente, também, ó. Não sei se estão conseguindo ver. Deixa eu ver. Tá. Aqui embaixo também. Eu gostei, gente. Do jeito que eu pintei esse barradinho. Ficou... Achei que ficou fofinho. Agora eu vou lavar o meu pincel. E eu vou pegar a cor rústica. E vamos fazer aqui, ó. E aí, eu não vi a hora de terminar, gente, se... Essa sériezinha aqui, porque faz tempo, né? No próximo vídeo, eu vou atender um pedido. De uma moça. Quero agradecer pela paciência de vocês, gente. Tá aqui ainda no meu canal. Faz tanto tempo que eu não posto vídeo. Mas eu não vou ficar assim, não, gente. Eu quero postar mais. Eu amo o que eu faço. Entendeu? Ó, gente. Aqui, ó. Vai uma sombra também, ó. Tá? Aqui debaixo. Aqui, ó, gente. Entendeu, gente? Muito simples. Agora aqui, ó. Vou tocar aqui pra dar mais profundidade, ó. Você que tá começando aí, você entendeu, né? Você viu que aqui ficou a sombra. Essa parte de baixo. E a parte de cima. Ficou a luz, tá bom? Agora aqui, ó. Eu vou passar aqui também, ó. Depois aqui ainda vou retocar, ó, gente. Mas não vou fazer isso agora, não. Essa fita, gente, eu não deixei pra pintar com vocês, porque não há necessidade. Aqui eu pintei de branco e aqui em volta eu pintei de rústico. Isso aqui eu vou retocar tudo ainda, porque tá falhado, ó. Aí vai secando e eu vou retocando, entendeu? Pra ficar uma coisa bem pintadinha, bem bonito. Ó. É assim que eu fiz, ó. Tá vendo? Com rústico. Com cuidado pra não ficar borrando. Entendeu, gente? Não tem segredo. Não tem segredo. Agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz as bolinhas. Cabo do pincel, gente, tá? Sem frescura. Não precisa de... Se você não tem ou... Ou tem e não quer usar, pinta a bolinha. Você pode usar o cabo do pincel tranquilamente. Eu não tenho pinta a bolinha. Não sei por que eu não tenho. Qualquer hora eu vou comprar. É bom, porque tem vários tamanhos de bolinhas, né? É bom você ter. Se você... Dá pra você ter, é bom ter. Qualquer hora desse eu vou comprar. Eu acho até que é onde eu trabalho tem. Eu vou até dar uma olhadinha. Depois. Eu vou... Agora esse laço aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Agora sim. Aqui. Vamos pintar esse laço. Tomar cuidado pra não colocar aqui o negócio. Porque tá... Aqui é mafinho. Vou fazer da mesma cor do barrado, tá, gente? Gente, eu tenho tanta coisa linda pra pintar com vocês. Muita coisa linda pra pintar com vocês. E eu vou pintar em nome de Jesus. Gente, eu... Nós já conversamos na... Nós não, meu marido conversou, né? Meu marido conversou na imobiliária, gente. A gente vai sair dessa casa. Essa casa, quem me acompanha aí sabe que eu moro de aluguel. Só que essa casa, ela é muito úmida. É uma casa gostosa de morar, até. Nunca mostrei essa casa pra vocês, né, gente? Mas, essa casa, ela é boa de morar, mas ela é muito úmida, então... Tem coisas minhas que tá estragando, gente. Então, eu não posso aceitar isso, né? Aí, a gente vai mudar de casa. Mas vocês vão comigo, tá? Onde eu for, vocês vão. Tá bom, gente? Ó, aqui eu preenchi de mafim. Nossa, que laço gostoso de pintar, viu, gente? E eu vou usar a mesma cor. Vou pegar um pincelzinho um pouco menor. Ai, gente, esse risco tá lindo. Pintem ele, tá? Então, gente, a gente tem dois meses pra achar uma casa. Aquele dois meses de aluguel, sabe? Pra gente dar no início. Nós demos também. E nós temos dois meses. Quero uma casa... Uma casa mais arejada, gente. Eu já não tenho nada. Vou deixar minhas coisas ficarem estragando. Ninguém merece, né? E o aluguel não é baratinho. A gente paga todo mês, então... É o mínimo, né? Você tem que morar pelo menos bem, né? Olha. Fiquei conversando, gente. Não prestei atenção. Já errei de novo aqui, ó. Erra o primeiro que erra, viu? A sombra é dentro, gente. Aqui, ó. Não façam esse tipo de besteira que eu acabei de fazer. A sombra é dentro, meu amor. Aqui que é sombra. Aqui que é a luz, ó. Fiquei falando da minha casa. Não prestei atenção aqui. Mas é isso. Mas tá bom. Aqui, gente. A parte de baixo, ó. Vai a sombra. Esse babado, gente. Esse barrado falso eu não vou postar na minha página. Porque esse barrado não é de revista minha. Esse barrado eu peguei na internet. Então, vocês acham ele fácil, fácil lá no Google. Foi lá que eu peguei. E eu vou arrumar aqui, tá, gente? Vou pegar um pouquinho de mafinho. Vem aqui, ó. Tirou o excesso no pincel. Dá uma limpadinha no pano. Agora, essa parte de cima aqui, ó. Isso aqui é mafinho. Aqui, ó. Aqui, na hora que secar, eu vou retocar isso aqui, tá? Pra cobrir melhor. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entendeu, gente? Agora... Aqui, ó. Vamos lá. Nossa, gente, é basicamente isso mesmo, tá? Agora eu vou pegar o vermelho e a gente vai fazer as gotinhas nele. Vamos lá. 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 Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse tema Eu amei fazer esse teminha com vocês Achei que ficou bonito Ficou legal E espero que também vocês pintem, tá, gente? No cantinho aí de vocês No cantinho colorido de vocês Tá? E... Podem pegar lá na minha página da fanpage Pinturas da minha vida O risco já está lá faz tempo Desde o primeiro vídeo que eu fiz Foram quatro ou cinco Quatro ou cinco partes Cinco com essa Quem não assistiu todas Dá uma olhadinha no canal Tá, gente? E é isso Muito obrigada por vocês Estarem aí no meu canal Tendo com essa paciência comigo De falta de tempo de gravar vídeos E sejam todos bem-vindos Vocês que estão chegando agora E você também Que já está há mais tempo Tá bom, meus amores? Beijo grande no coração de vocês Tá? Ó, e ficou assim, ó Ficou bonito, né, gente? Gostei Beijo grande no coração de vocês E fiquem todos com Deus Que Deus abençoe grandemente o nosso dia Tá bom, meus amores? Fiquem na paz E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo